Boa noite, pessoal. Santa paz de Deus aí a todos. Olha eu aqui novamente, né? Peguei vocês aí de surpresa. Vamos aqui para mais uma aula. Eu disse a vocês que esse ano a gente iria ter bastante aula, né? E vamos ter sim, com a ajuda de Deus. Enquanto isso, eu vou pegando aqui os pincéis e tomar um pouquinho de água, tá bom? Só um pouquinho de água rapidinho aqui, por causa da garota. Boa noite a todos aí, tá? Compartilha aí o vídeo, quem puder. Gente, eu tô aqui numa semana de aula bem descomplicada, né? Uma semana de aula bem facilitada para quem tá iniciando na pintura, para quem tá com dificuldade e tudo mais, tá bom? Então, a gente tá pintando umas pinturas bem mais descomplicada, mais rápida, para quem também vai fazer produção, né? Vai fazer para vender em grande escala. Eu tô fazendo esse tipo de pintura, que a gente chama ela mais pintura gestual, né? Aquela pintura mais fácil. Também estou com curso aberto, gente. Um curso maravilhoso. Está aberto às vagas para esse curso. Quem quer se aperfeiçoar mais, quem quer aprender mais, diretamente comigo, online, tá? Então, você de todo o Brasil pode fazer. As aulas são ao vivo e também ficarão postadas. Quem quiser reservar, ó, vagas limitadas, tá bom, gente? São 50 vagas. O pessoal de cedo que tá reservando, custa apenas R$35,00 a mensalidade. Você paga cada mês, são três meses apenas, tá bom? Ou seja, três mensalidades. Não precisa pagar todo de uma vez. Ó, vamos começar aqui nossa pintura. É sempre bom quem tá iniciando na pintura ter um pintuar. Amém, meus irmãos? Pais de Deus aí a todos. Ó, pituar. Vou pegar a siena natural e você vai ver como é rápido e fácil de pintar essa pintura. Amém, irmã? Ó, venho aqui perto do pé da rosa. Sempre você começa do pé da rosa para cima, como se fosse circulando, ó. E isso, mando. Olha lá. Boa noite aí a todos, pessoal. Aê. Gente, eu fiz a live surpresa, né? Mas graças a Deus tem bastante gente. Lembrando que elas ficam postadas no meu canal no YouTube, tá bom? Lá no YouTube também tá recheado de aula. O meu canal no YouTube, para quem ainda não foi lá, é pintando com alegria, tá bom? Olha aí. Só o siena. Eu fiz esse leve esfumado com esse pituar aqui, número quatro. Ó, gente, número quatro. Quatrocento... Quatro, meia, dois. Número quatro da Condor. O número que vale é esse aqui, ó. Número quatro. Número quatro, tá bom? Com a cor siena natural. E aí eu separei aqui algumas tintas, ó. Separei violeta, cobalto. Se eu pego violeta, cobalto, eu tenho de pegar uma cor mais escura que ele, para fazer a minha sombra. Nesse estilo de pintura que a gente tá pintando, gente, a gente só usa três tintas e a pintura fica linda. Violeta, cobalto. Peguei aqui violeta, só o violeta mesmo, que é mais escuro que o cobalto, que é para fazer as nossas sombras. Para a folha, eu vou usar apenas um azul petróleo, ou você pode ir com verde pântano, azul petróleo e branco. Ó, ó, pra falar comigo, gente, qualquer desses dois números, ó, tá certo? São zap, gente. Cuidado com o DDD, tá bom? Só colocar o DDD e o número, que aí você consegue sim falar de imediato, tá bom? Reserva aí a sua vaga, gente, tá? As últimas vagas desse curso vai ser maravilhoso. E vamos lá para a nossa belezura, ó. Azul petróleo. Pego aqui, todas elas que eu puxar um lado, ó, eu vou ter que abrir o mesmo lado, gente, ó. Jogo aqui para cima o excesso. Tá vendo? Ó, tinta na ponta total do pincel, na ponta, ó, completo. Eu volto, fechando essas vírgulas, puxando para dentro, ó, faço a vírgula, faço outra vírgula e puxo o meu excesso, ó, jogando para baixo. Essa jogadinha para baixo é muito importante. Ó, jogo para cima com a cara do pincel. Eu vou varrendo para cima, tinta na ponta, pego aqui, faço uma volta, duas voltas, três voltas. Olha aí, para o pessoal que tem dificuldade em folhinhas, folhinhas super fácil. Oito, já, 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 tá escrita no curso. Eu mandei lá um link, tá, dona Tereza? Dona Tereza, senão eu mandei um link para a senhora. É só clicar nele e já vai entrar no grupo, tá bom? Pode olhar lá no seu, é, no seu, no seu zap, que tá lá o link. Ó, e eu volto fazendo todas elas. Vamos, vamos começar o ano, né, gente? A gente tava pintando muito, fazendo um cursinho. Olha aí, olha que lindas elas ficam com esse azul, tá vendo? Com o azul. Azul petróleo. Olha aí. Agora, vou pegar o branco e vou preencher essas partes que estão sem tinta, gente, tá bom? Gente, glória a Deus, duzentas e poucas pessoas aí na live. Olha lá. Nesses espaços, eu preencho, ó, volto preenchendo, ó. O branco dá uma mescladinha, né, no azul e fica linda, gente, ó. Ó, branco, aí passa aqui subindo, ó, esfregando. Aí ele mescla com o azul e fica aquele reflexozinho bem bonito, ó. Tá vendo? Só fazendo as mesmas vírgulas. Ó, no meio, jogo para cima. E volto fechando esses espaços. Qual ficou branco. Olha lá. Que lindas elas ficaram. Amém, gente? Boa noite a todos. Gente, repetir aqui para o pessoal que está chegando. É azul petróleo e branco. Azul petróleo e branco. Só as duas cores. Para o sombreado, eu usei siena natural. Tá bom? Quem aí já se inscreveu no curso? Quem já reservou sua vaga? Gente, mais uma vez. Deixa eu explicar agora para o pessoal que chegou agora. Gente, esse, creio eu que seja, é o primeiro e último curso meu desse ano. Tá bom? Então, reserva aí a sua vaga. Custa apenas R$35. Cada mensalidade. Você só vai pagar a cada 30 dias. Tá bom? A aula é ao vivo. E fica gravada. A aula é ao vivo. E a aula fica gravada. Tá bom? Amém, irmão? Então, é um curso maravilhoso. Você pega todos os riscos. Você vai aprender. Para quem tem realmente dificuldade na pintura. Esse é o curso mais fácil que você vai ver. Ó, vamos lá. Por aqui você já vai ver como é. Vamos pegar primeiro essas três pétalas. Isso aqui é muito bom para você ir treinando rosas. Ó, pega essas três pétalas. Pega a minha cor base. A minha cor base, ó. Violeta, cobalto. Violeta, cobalto. E eu pego aqui, ó. Vou com o meu pituar preencher ela, ó. Sem problema algum. Ah, professor, eu não tenho violeta. Gente, aí você pode fazer com qualquer cor. Tá certo? Boa noite, gente. Muito obrigado aí por estarem fazendo parte aí dessa live. Tá bom? Esse ano vocês também, quem não puder fazer o curso particular, gente, vai ter muita aula aqui gratuita. Tá bom? Porque nem todo mundo, apesar de ser 35 reais, muitos podem, né? Fazer o curso particular. Outras pessoas não podem. Então fica aí na minha página. Você vai ter o mesmo carinho de quem tá fazendo o curso. E quem puder fazer o curso, vamos lá. São apenas 50 vagas, gente. Tá bom? Ó, o zap tá aí, os dois zap. Pronto. Então, passei aí. E o que é que eu vou fazer? Lembra lá das minhas aulas de rosas. O que é que eu digo para vocês? Onde é a sombra da rosa. Estão lembrados? É no pé da pétala. Então eu pego aqui o violeta mais escuro. Gente, se você quiser deixar ele mais escuro, ó. Você pode pegar um pouquinho dele e misturar um isca de preto. Só se você quiser uma sombra mais escura, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto da sombra bem escura. Ó, vou pegar aqui um isquinha do preto, ó. E toco aqui no violeta. Certo? Se quiser. Também não é obrigatório. E misturo com o preto para fazer uma sombra bem mais escura. Ó, deixei um tom mais escuro. Pego aqui e venho no pé da minha pétala, ó. Fazer aqui a sombra. Sempre que eu aplico uma sombra, tá? Eu passo limpando, ó. Limpando. Certo? Ó, venho aqui. O pezinho dela passa para lá. Então, eu coloco a sombra. Venho aqui, ó. Volta do copo, né? Que é o pé dessas pétalas aqui. Eu passo a minha sombra. Tô passando até com o próprio pituar. Ó. E sempre você dá uma subidinha. Tá bom? Sempre uma subidinha aqui. Gente, amanhã vai ter live novamente aqui. Tá bom? Pessoal que for reservando a vaga no curso, eu já tô colocando lá no grupo, tá bom? O grupo de um zap. Olha lá, gente. E agora eu pego o meu pincel. Vou pegar. Como eu disse para vocês, a gente está trabalhando uma pintura bem fácil. Vou pegar aqui o branco, ó. E eu venho, gente, ó. Tinta na ponta. Joguei para um lado. Passo uma perna para o lado. A outra vem por baixo. Ó. E jogo o excesso para baixo. Tá vendo? Vamos lá para a outra. Pego aqui. Venho aqui, seguindo a pétala. Já vou jogando para dentro. Venho aqui, sigo ela por baixo. Pego aqui, ó. E vou virando. Ó. Jogando para dentro. O meu excesso, tá bom? Deixa eu puxar mais aqui para ficar bem limpo. Ó. Duas pétalas. Pronta. Vamos lá. Gente, que benção. Quatrocentas pessoas aí acompanhando ao vivo, tá bom? Depois vai estar lá no meu canal, pintando com alegria. Para quem não... Quem quiser assistir novamente, gente, para ir praticando. Certo? Tem aula lá no meu canal. Hoje eu postei duas aulas. Ó. Jogo aqui para dentro. Tá vendo, gente? Uma pintura super rápida e fácil. Então, nesse curso, você vai aprender muita coisa fácil. Você... Ah, professor, eu não aprendo. Eu sei que eu não aprendo a pintar. Gente, eu prometo a vocês que vocês aprendem sim a pintar. Se você não aprender a pintar, nesse método, eu devolvo o dinheiro da inscrição do curso. Ó, vamos lá. Pego aqui. E agora eu venho para onde, gente? Para essa parte de dentro. Tá certo, ó? Primeiro aqui essa parte de dentro. Preenchendo. Boa noite aí a todos. Bom. Vamos lá. Não me preocupe, tá, gente? Aqui com o contorno. Não vou me preocupar agora. Olha. Olha se tem algum espaço branco. Preenchi. Gente, é... Para deixar aquela parte ali mais funda, o que é que a gente faz para deixar aqui mais fundo? Então, lembrado? O que é que dá profundidade? É a sombra. Então, eu pego aqui um pouquinho de sombra. Ó. Um pouquinho aqui de sombra. Passo aqui e jogo aqui para cima, ó. Um pouquinho de sombra. Passo aqui e jogo aqui para cima, ó. Tá vendo? Ó. Um pouquinho aqui. Obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos que acompanham o meu humilde trabalho. Olha lá. Olha lá. Deus abençoe, gente. Muito obrigado de coração. Ó. Tinta branca na pontinha do pincel, ó. Tá vendo que tá na ponta, ó. Dos dois lados. Tão vendo aí, né? Ó. Aí eu pego aqui. Gente, material para pintura, apenas. Para quem tá iniciando. Tricoline, que eu indico esse tecido que eu tô pintando. E tinta. Algumas tintas. Lá no curso, eu passo uma lista, tá, gente? Assim que você faz a inscrição no curso, eu passo uma lista de material para vocês. Material básicozinho, poucas tintas mesmo. Você já pode iniciar aí as suas pinturinhas. Olha lá, gente. Pincel, gente. Eu tô com o pincel número oito. Olha, porque tá acabado assim. O cachorro comeu a metade. Mesmo assim, eu gosto deles. Quando ele tá um pouquinho acabado, assim. Ó. E eu pego aqui, tinta na ponta. E eu venho, ó. Viro a voltinha. Você tem de aprender a segurar com o dedo. Tá bom? Tem de aprender essa... Esse movimento, gente. Ó. Isso é muito importante. Eu volto. Seguindo o movimento da pétala. Tudo isso também eu ensino. No curso. Ó. Viro a volta. Ó. Segurando aqui o meu dedinho. Porque eu sou trêmulo. Eu seguro aqui. Jogo o excesso para baixo. Por quê? Porque eu tenho de ter domínio total do meu pincel. Quem domina o pincel é o pintor. É o artista, aliás. O pintor é de parede. Olha aí. Tem de aprender também. Outra coisa, gente. A gente tem de pintar primeiro o que está por baixo. Ó. Aqui eu tenho... Eu não posso pintar aqui. Porque aqui essas linhas estão por cima desse miolo. Então eu vou logo para o meu miolo. Ó. Pego aqui siena. Preencho. Também vou ensinar bastante sobre... Chama no zap, por favor, tá, gente? Porque como eu estou dando aula e não tem como eu pausar para estar anotando o número. Aí chama aí, por favor, que você é atendido de imediato. Ó. Vou pegar agora a sépia. Pouquinho do sépia. Gente, e também você vai aprender a pintar com o branco e sem o branco. Tá bom? Uma pintura gestual. Esse tipo de pintura assim com o branco é gestual. Ó. Vem aqui no miolinho. Pouquinho de sépia. E vai aprender a pintar totalmente sem o branco. Pego um pouquinho do amarelo canário. E venho aqui, ó. Em cima, ó. Passo ali. Venho aqui embaixo, ó. Do tracinho. Também uma luz. Olha aí que lindo tá ficando. E agora? Falta o que pra gente terminar? Preenchimento de novo. Né? A pintura se baseia nisso, gente. É preencher, sombra e luz. Preenchimento, sombra e luz. Ó. Pego novamente a minha cor base. Tô até com o pituazinho mesmo, gente. Tá? Até com o próprio pituazinho eu tô preenchendo. Pego. 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 Preenchi aí. Pego o meu pincel menor para dar acabamento. Eu sempre uso um pincel número oito para acabamento. Toco a tinta no branco. Um pouquinho do branco, gente, ó. Vamos dar uma separada aqui, ó. Da sombra que tá embaixo do copo. Ó. Bem pouquinho. Tá vendo? E aí o que é que a gente faz? Pega a tinta branquinha, ó. Uma. Jogo para baixo e jogo o excesso. Duas. Três. Jogo o excesso para baixo. Uma. Duas. E três. Olha aí, pessoal. Foi com branco, mas não deixa de ser uma pintura bonita. Não é verdade? Então, gente, se você tá aprendendo... Ah, professor. Ah, eu queria realista. Gente, realista mais para frente. Quando a pessoa já tá aperfeiçoada, a pessoa vai. Mas uma pintura dessa, pode botar num forro de cama, numa almofada. Tantas você faça como você vende. Joguinho de cozinha, tapete. Não importa se é com branco, né? O que importa é que ficou bonito. A pintura nos permite a pintar, né? Do jeito que a gente quer. Olha lá. E aí, agora eu pego... Vou puxar um zarabesco com o pincel de um lado. Tinta de um lado. Tá? Pego a mesma cor que eu usei nas folhas. Ó. Mesma cor. Tinta de um lado do pincel. Quando eu digo de um lado, é de um lado mesmo, gente. Eu limpo o outro. E esse lado que está com a tinta, fica para cima. Pincel número oito. Ó. E eu jogo. Venho aqui, ó. Jogo. Para ir deixando ainda maior... A nossa pintura. Pessoal... Tá aqui os números também. Não deixa de... Quem quiser, quem tiver realmente interesse, chamar aí no zap. Se inscrever no curso. Ó. E aí, quando você colocar esses zarabescos... Você não pode deixar só assim. Tá? Você vai pegar, fazer umas florzinhas. Ó. Pega aqui o branco. Lado do pincel. E você vem, ó. Quatro pétalazinhas, gente. Ou quatro ou cinco. Lado. Um. Dois. Três. Quatro. Tá vendo? O excesso, você dá batidinha. Ó. Tudo juntinho, para elas não ficarem separadas. Olha aí. Como vai ficando lindo. Ou você pode fazer uma flor maior, né? Puxei uma. Puxei duas. Tinta na ponta. Puxei três. Quatro. Cinco. E vou puxando até formar uma mini margarida. Uma margarida menor. Bota aqui mais algumas florzinhas. E batidinha, gente. Tá vendo? Florzinha super fácil. Ela dá uma vida, né? A batidinha também. Para dizer que ela tá se propagando. Tocar aqui, ó. Fazer uma margarida. Só vou puxando, ó. E aí eu coloco mais algumas florzinhas também. Deixa eu tirar daqui. Ó, batidinhas. Olha aí. Chego no miolo. Pego o amarelo. Pego o amarelo. Olha aí, pessoal. Gostaram? Não fica lindo, né? Para um almofada. É... Para tudo. Joguinho de tapete. Tá certo? Gente, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Por todos que acompanham meu humilde trabalho. Tá aí o número. Quem quiser fazer um curso. Quem quiser comprar alguma pochila. Qualquer coisa. Tá bom? Amanhã. Conto com a presença de vocês. Aqui vai ter aula às 17 horas. Tá certo? Que é às 5 da tarde. E eu conto com todos vocês. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Oi, Vera. Isso mesmo. Tá bom? É 35 por mês. Tá bom? São 3 meses. Mas aí, se você quiser fazer só um mês. Ou fazer 2 meses. Ou 3. Até você pegar a prática. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?